A gente está falando de rematrícula aqui, mas as aulas ainda não terminaram não. Mas já tem pai pensando no material escolar do ano que vem. Em Rio Verde, as papelarias já registraram aumento de 15% no movimento. A Priscila não adiou o gasto. Mãe de duas crianças, este ano, a atendente aproveitou a primeira parcela do 13º salário e já marcou presença para comprar o material escolar dos pequenos. A lista veio caprichada. O orçamento realmente está bem arrochado, apertou. O último semestre letivo deste ano ainda nem terminou, mas comprar agora o que vai ser usado na sala de aula em 2022 pode ajudar no orçamento. Muitos fornecedores ainda possuem estoques antigos, garantindo o maior desconto no momento da sua compra. É também o melhor momento para pesquisar, fugir daquele corre-corre. As aulas online, por causa da pandemia, fizeram o movimento cair até 70% nas papelarias aqui de Rio Verde, isso nos últimos dois anos. Com essa retomada, além dos itens principais, caderno, lápis, borracha, os comerciantes estão apostando muito na venda de mochilas. Por que então o aumento na venda das mochilas? Pois as crianças ficaram a temporada em casa e agora vão voltar para a escola. A procura ainda está tímida, mas já aumentou 15% nos primeiros dias deste mês. Pegando o 10ª e aproveitando o gancho já para comprar o material escolar, que é uma coisa de primeira necessidade, então trocando pelo presente, pelo material escolar. Quem compra agora, compra com o melhor preço, sento mútuo, mais tranquilo, é a melhor hora.